Está conosco a Betânia Rode, Maria Betânia Rode, que é chefe do cartório eleitoral da 29ª Zona Eleitoral e trazendo as orientações, boca de urna, as orientações finais, especialmente para eleitores, porque, Betânia, a questão das cheias, do desaparecimento de documentos, né, com as constantes cheias que tivemos desde setembro do ano passado, até mesmo com a evasão de alguns eleitores se transferindo de bairro e de cidade ou de região, vai dar alguma dor de cabeça envolvendo esta orientação para comparecimento e votação nas urnas. Bom dia, Betânia. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, equipe técnica. Bom dia, ouvintes. Sim, nós temos várias alterações, né, nos locais de votação. Eu vou começar, então, significativamente enlajado. Tivemos as dez sessões do Castelinho, então, que foram para o prédio da Univates, né, são dez sessões com um total de 3.532 eleitores. Então, é impactante essa mudança. Mas lá, no início, a gente até cogitou em dividir as sessões, mas nós não encontramos local também, né, próximo. Então, o único local em que caberiam as dez sessões seria a Univates. Então, essa foi uma preocupação da Justiça Eleitoral com relação aos eleitores não se perderem também. A gente sabe dessa distância, né, desde o início. Mas, infelizmente, nós não tivemos outra opção. Só um detalhe, Betânia. Bom, eu chegando do Castelinho, são três mil e tantos eleitores, hein? Sim. Chegando do Castelinho e não encontro a minha tradicional urna para votar. Eu vou ter trans... Estou sem veículo, por exemplo. Tenho transporte coletivo à disposição? Não, coletivo não. Na realidade, assim, o transporte coletivo municipal é uma competência do município. O município até entrou em contato conosco, mas a Justiça Eleitoral não tem gerência sobre isso. O que, diferentemente, aconteceu com Cruzeiro do Sul, o pessoal do abrigo, né, em que também mudaram de sessões. Então, a assistência social nos encaminhou uma lista de pessoas que estão no abrigo. Nós pesquisamos onde essas pessoas votam e ali, sim, foi conseguido o transporte coletivo, tá? É a única situação. A única situação dentro do nosso cartório, tá? Então, eu sei que o município está em tratativa, né, de liberar o transporte ordinário, então, no domingo. Houve uma determinação da Justiça de que isso ocorra. Ah, então... Já houve. Muito... Não era sabedora. Muito bom isso, né? É, muito oportuna, sim. Então, as dez sessões do Castelinho irão para o prédio três e nós já temos mais sete sessões no prédio um, lá na própria Univates. Então, vai ser o maior colégio eleitoral com mais de seis mil eleitores ali, tá? Nós tivemos mudança também na Fernandes Vieira, com quatro sessões e todas irão para o ginásio do Madre Bárbara, tá? É muito distante. É, e no colégio também temos sessões lá no Madre Bárbara. A escola São João Bosco, as seis sessões, na realidade, elas vão três sessões para a comunidade católica, que é próximo, tá? E para a EMEI, Criança e Esperança. Na realidade, essa escola, ela está em reformas e não ficou pronta a reforma, o acesso à escola. Por isso que tivemos que mudar isso de última hora, inclusive, faz uns trinta dias, mais ou menos, já tinha ido... Nós já tínhamos encaminhado a documentação da escola e daí nos foi informado que ela não poderia receber as seis sessões. Isso em conservas, né? É. Na realidade, agora, então, vamos para o município de Cruzeiro do Sul, que nós tivemos a Comunidade Católica do Passo de Estrela, com três sessões. Todas vão para o Anitta Garibaldi, Escola Municipal Anitta Garibaldi, no centro. É, no centro. É. A Escola Municipal Antônio Domingos Cícero Fernandes também irá para a Anitta Garibaldi. Isso é lá do Passo, né? É, lá do Passo, lá do... Para o centro. A Comunidade Católica Santarém será no Salão Comunitário Santana, na Maravalha. A Escola Estadual Itaipava Ramos para o Salão Comunitário Santana, também na Maravalha. O Projeto Municipal Arthur Eckert para a Comunidade Católica Santo Antônio, no Bofim. E o colégio, o ginásio, quinze de novembro, para a PAI, que também é próximo. Tem muita mudança em Cruzeiro. Tem, tem bastante mudança em Cruzeiro. E a gente também não tem... E aqueles que estão no abrigo? Os que estão no abrigo, então, serão encaminhados para as sessões em que eles vão votar. São muitas famílias ainda. Nós tivemos a relação de setenta pessoas. Votantes? É, nem todos são votantes do município de Cruzeiro, né? Então, nós tivemos alguns votantes do município de Venâncio, né? Então, com relação a isso, não tem gerência nossa, né? Nós temos gerência com o município, dentro do município de Cruzeiro do Sul. Bom, comentou o Lajado e Cruzeiro. Os demais municípios da vigésima nona não têm alterações? Tivemos duas alterações no município de Sério. Na Escola Municipal Onofre Pires, vai para a Associação 16 de Outubro, em Araguari. E a Escola Municipal Edvino Camfort, vai para a Comunidade Santo Antônio, em Arroio Abelha. Uma com noventa e três eleitores e a outra com cento e trinta e quatro eleitores. São essas as mudanças. Sério, em Forquetim, uma área que concentra muitos eleitores, a área do Bauer, é que teve uma ponte levada pelas águas. Não houve mudanças nenhuma ali. Não, não houve mudanças. Os demais municípios não têm alterações? Não, não tem alterações. São esses três municípios que nós tivemos alterações. Quem perdeu os documentos na enchente? Algum documento com foto ou... Tem que ter. É, sim. Ou o e-título. Se tem o aplicativo baixado e-título, supri. Tá. Porque daí ali aparece a foto. Quem não votou na última eleição? Pode votar normalmente dessa. Se foi só uma eleição, não tem problema nenhum. Vota normalmente nessa eleição. Ele comparece, o nome dele constando na lista e ele vota. Sim, na lista e na urna. Tá. Questão de idosos e pessoas com problemas físicos, ou que precisam de auxílio de uma segunda pessoa. Um familiar pode auxiliar, será pedido o documento da pessoa, né? E será feito o registro em ata. Um familiar? Um familiar ou uma pessoa escolhida por ela, né? Só não pode ser ninguém da justiça eleitoral ou ligada a partido, né? Geralmente é familiar, né, Paulo? O ingresso ao local da sessão com criança ou com pet, com animais em destinação? Não é permitido. Nem criança e nem o pet. Olha, pet nunca aconteceu, pelo menos, né? A pessoa tem um gatinho, levando o colo do gatinho, por exemplo. Não tem orientação. Não temos orientação. Depende do presidente da mesa. Eu vou ter que conversar com o magistrado com relação a isso. Não temos orientação. Levar o celular junto. Não pode. Na cabine, não. Vai ter uma caixinha pra deixar ao lado. A pessoa consegue ver ali, tá? Na frente. Não pode levar o celular na cabine de votação. É proibido. A colinha é permitida. Com certeza. E até orientada. Orientada, inclusive. Tá. Tem mais alguma orientação geral, Bethany? Olha, o horário, então, né? Das oito às dezessete horas. Se ocorrer fila, o presidente de mesa, que é a autoridade da sessão eleitoral, vai distribuir senhas. Mas essa eleição, ela tende a ser mais rápida, porque são dois votos, né? Primeiro para vereador. Isso. E o segundo para prefeito. Primeiro para vereador, que consta cinco números. E o segundo, que é dois números para prefeito. Isso aí. Justificativa de ausência, que é chamado de voto em trânsito, como é que funciona? Voto em trânsito nós não temos, tá? Nessa eleição. Nós temos a justificativa, pode ser feita no dia, então a pessoa não pode estar no seu domicílio eleitoral, em qualquer urna daí, tá? Qualquer urna. Qualquer urna é recebida a justificativa. Ela vai preencher ali o comprovante, com os dados dela, e vai entregar para o mesário. Tá? Então, qualquer urna recebe justificativa, desde que a pessoa não seja ali. Daquele município. Ou então, até sessenta dias, tem que ser encaminhado para a justiça eleitoral. Pode ser pelo JI Digital, né? Pelos sites do OTRE, ou então ir até o cartório eleitoral. Até sessenta dias após a eleição. Bom, questão das idades. Abaixo de dezoito anos, a partir dos dezesseis, tendo o título, tem que votar. Não, é facultado dos dezesseis aos dezoito. É obrigatório dos dezoito até os setenta. Até os setenta. Até os setenta. A partir dos setenta. Não, a partir dos setenta não é mais obrigatório. Ah, deixa de ser obrigatório. Isso aí. Tá, e se o idoso não compareceu uma ou duas eleições e agora resolveu voltar tendo mais de setenta anos? Ele pode votar. Não tem problema. Pode votar. Não tem problema nenhum. Tá bem. Desde que o título esteja regular, a pessoa pode... O idoso, muitas vezes, eles nos perguntam isso. Ah, não votei várias eleições e agora eu quero votar. Ele pode votar. É facultado o voto a partir dos setenta anos. E dos dezesseis aos dezoito é optativo. Também facultado, é. Facultado. É, a gente chama facultado. Ok, obrigado, Betânia. Eu que agradeço. Cumprimento pelo trabalho, viu? O pessoal do cartório tem se virado. Tem se virado, com certeza. A equipe lá tem sido excelente, Paulo. É. Estão todos de parabéns. Muito obrigada e estamos à disposição. Tá bem. Maria Betânia Rode, ela que é chefe do cartório eleitoral, vigésima nona zona eleitoral, sediada em Lajado. É um trabalho incansável, mas um trabalho bastante exaltivo por parte do cartório eleitoral. Não é só Lajado. Todos os demais cartórios nesta época trabalham quase que dobrado para poder atender as demandas.